Aqui atrás tem um prédio e aqui o prato deles é diferente. Está dizendo aqui que é um pobre, claro, pobre e um rico. E está dizendo, devemos ainda observar que os pratos foram representados como conhecidas partes da arquitetura do Congresso Nacional. Referência que se reforça também pelo edifício ao fundo, aquele edifício que eu mostrei para vocês aqui na charge. Esse daqui é o edifício e os pratos aqui, dá uma referência ao Congresso Nacional. Assim notamos que a charge tem como objetivo mostrar a desigualdade social e associar a desigualdade social ao governo. Entende-se que o poder mantém as diferenças sociais atendendo aos ricos e ignorando as pessoas pobres. Um texto é toda forma de expressar uma ideia. Em outras palavras, é a materialização de um discurso. Em síntese, podemos dizer que um texto apresenta algumas características. No texto, os seus elementos internos interagem coerentemente na construção de um sentido. Num texto, como unidade, ele se associa a outros textos e ao contexto em que foi construído. Ou seja, um texto não existe de forma desvinculada de suas condições de produção. Nas palavras de Fiorin, Platão, 2007, página 13, ele diz que nenhum texto é uma peça isolada. Nem a manifestação da individualidade de quem o produziu o texto. De uma forma ou de outra, constrói-se um texto para, através dele, marcar uma posição ou participar de um debate de escala mais ampla que está sendo travado na sociedade. Até mesmo uma simples notícia jornalística, sob aparência de neutralidade, tem sempre alguma intenção por trás. Há diferença entre compreender e interpretar um texto. Imagine que em uma lavanderia, que você foi, haja o seguinte aviso. Quando a máquina apitar, retire toda a roupa. Imagine ainda que uma pessoa esteja lá e ouça esse apito. Então, comece a se despir. Porque ela achou que, quando a máquina apitar, ela tinha que tirar a roupa dela, não a roupa de dentro da máquina. Essa situação é risível, pelo grau de absurdo. A pessoa claramente não compreendeu o aviso da gerência do estabelecimento. Isso nos faz perceber que saber ler e dominar o significado das palavras não indica que a pessoa saiba interpretar o texto. No exemplo, a personagem nem mesmo compreendeu corretamente a mensagem da lavanderia. Assim, percebemos que a mera alfabetização não torna alguém competente na interpretação de texto. Página 30.